Salve galera em Youtube, beleza? Aqui em Faluniu com mais um vídeo pra vocês E galera, dessa vez eu estou com uma série nova de sobrevivência Sobrevivência hardcore com os mods aí galera Então nesse episódio a gente vai estar usando mods Eu vou explicar porque a gente vai estar usando mods, ok? A gente vai estar usando mods galera, pra ficar mais a série mais da hora Se você gostar da série, vai deixando seu like galera Se a gente bater a meta de 25 likes nesse vídeo, a gente vai continuar com a série, ok? Então lembrando galera, se inscreva no canal pra vocês não tá perdendo nenhum episódio da nossa série, ok? Então vambora começar e deixa seu likezão aí, então bora lá galera Galera, eu vou dar uma explicada porque essa série vai ser com mod galera Olha isso galera, eu vou te mostrar pra vocês Realmente, a gente pode estar adicionando muitos minérios, olha isso Realmente a gente tem que achar galera, esses objetivos Pra gente estar fazendo umas armaduras bem da hora aqui Isso aqui eu não sei o que que é, mas a gente pode fazer umas armaduras da hora Beleza? Então vamos fazer nossos minérios Construir uma casa aí galera, bacana E bora dar umas exploradas por aí, ok? Então vamos lá Vou fazer minhas... cadê, cadê? Vou fazer uma espadinha pra gente Olha isso galera, eu quero fazer essa espada A gente precisa de... A mer guest Será que é a espada do guest galera? Será que é? Velho, nossa, se for a espada do guest vai ser muito top Então vamos lá galera, a gente vai estar pegando aqui Eu vou pegar essa question tables E bora explorar por aí Talvez a gente encontre alguma caverna aí que esteja esses itens Dá pra gente estar fazendo picaretas galera Muito da hora Então vamos lá, picaretas bem top Vamos lá, vamos pegar esse porquinho aqui pra gente Ah não, porquinho, você não vai fugir não Vamos lá Nossa, tem cabeça de abóbora ali velho Muito da hora Caraca, olha a altura Não dá nada Vamos lá, vamos matar esse porquinho aqui Vem cá porquinho O senhor não vai fugir não Volta aqui porco Esse porco não vai fugir da gente não galera A gente tem que ir atrás, sabe? Ai, caraca, tá dando lag Que lag? Ah, porquinho Vem cá porquinho danado Vem cá porquinho Vamos lá, pegamos o porquinho aqui Então vambora, bora, bora Deve estar alguma coisa ali Eu não sei galera Uma planta Tipo, vi alguma coisa banhando Mas eu acho que não deve ser nada não Então vou dar uma explorada por aí Pra gente ver se a gente com outros mineiros Ok? Tem um cavalo ali Vamos deixar ele em paz Vamos lá Beleza De boa Caraca Nossa, voltei pro mesmo lugar Era pra mim ir pra lá E E eu voltei pro mesmo lugar Galera Nossa, que ruim Foi muito ruim mesmo Então vamos lá Vou quebrar Quebrar nada Vamos lá Vou tá fazendo aqui Sobre aqui E vamos lá E quebrar aqui Vamos lá Eu tô quebrando aqui galera Caraca Caraca Vamos lá Vamos aqui Vamos Eu vou pegar esses cabece Será que eu pego? Não sei Eu vou pegar pra me ver Vamos ver como é que fica Nossa Nossa, já tá ficando escuro E a gente vai Hoje a Gandéia vai pegar pra gente galera A gente vai ter que lutar com mobs aí Que vai tá aparecendo pra gente Realmente galera Eu acho que a gente vai tá encontrando mobs por aí Com Godzilla Não sei velho Eu acho que a gente vai encontrar esses mods aí por aí Esses mobs Quer dizer A gente não fez nada Vamos lá galera Eu vou tá abrindo um buraco aí A gente não encontrou nenhuma caverna pra gente Então a gente vai ter que dar na mão mesmo Caraca Já vai aparecer os mobs Eu quero sair daqui De noite é sempre ruim Sabe Vamos lá Depois eu vou tá fazendo uma casa pra gente galera As casas minhas vão ficar bem top Vamos lá Vou descer aqui Tomara que a gente encontre a tocha por aqui Porque a gente não tem Nossa Que não cabe aqui de agora Nossa Não tô enxergando nada Caraca Caraca galera A gente não tá enxergando nada por aqui Tá bem difícil mesmo Vamos lá Se a gente cavar galera A gente achar Por exemplo Dima Ou esmeralda A gente pode tá fazendo picareira de esmeralda Vários outros itens aí por aí Ok Então vamos lá Vamos pegar aqui Caraca Tá difícil Não tô enxergando mais nada Acho que eu devo enxergar aqui Acho que eu tô enxergando mais ou menos aqui Mas tudo bem Beleza Vamos lá Caraca Tá bem difícil Vamos lá Vamos dar esse Quebrado aqui Que tá meio ruim Caraca velho Muito difícil Eu acho que deve ter uma caverna por aqui Se eu não me engano Galera Mas Que Que essa placa tá fazendo aqui Velho Que que Não Que que essa placa tá fazendo aqui Ah não Galera Não sei não Mas deve ser obra do leak Velho Porque Caraca Uma placa Que Mas Eu não tô enxergando nada Caraca Nossa Não Vocês perceberam alguma coisa ali Nossa galera A gente Encontrou Algo bem legal Só preciso de luz E eu não tenho nada Vamos lá Que que é isso Mordura Beleza Galera A gente vai ter que fazer uma coisa aqui Que vai ser bem Ah não Ainda bem que eu tenho aqui uma parte Beleza A gente vai ter que fazer um Uma tocha pra gente galera Eu descobri É bem legal por aqui Eu acho galera Que a gente encontrou alguma coisa Eu não sei Uma caverna que tem relíquias Eu não sei Relíquias antigas Olha isso Mais um quadro ali Eu preciso galera Eu preciso Nossa Tem vários aqui Será que Ah não velho Será que a gente encontrou Que eu tô pensando Que a gente tem encontrado Ai não Não É impossível Eu não sei não galera Eu acho que é impossível A gente Encontrando isso Eu não sei Nossa Eu não tô conseguindo fazer Eu não tô conseguindo fazer Tocha Que porcaria Que porcaria pra gente Aqui Nossa velho Eu tô muito ansioso Pra me dar explorado Por ali E eu não tô conseguindo Galera Eu juro pra vocês Que eu não tô conseguindo É Vendo ali O que que realmente tem Realmente Eu acho que Deve ter alguns minérios Ali por ali Eu não sei Mas Eu vou tentar Alguma coisa galera Porque tipo É muito Muito legal A gente encontrar isso Realmente Eu acho que agora Dá pra me ver melhor Eu vou tentar Dar uma quebrada ali Pra gente ver O que que tem galera Porque É muito estranho Aparecer tipo Quadros É bem Bem estranho mesmo Olha isso velho Eu não Eu não coloquei isso Galera Eu entrei agora Tipo Eu tô jogando com os mods E realmente Eu encontrei isso Beleza Nossa velho Ai não velho Deve ter algum mob por aqui Beleza Tem mais quadros Ali Beleza Esse quadro aqui Caraca velho Tem muitos quadros aqui Eu não sei O porquê desses quadros Beleza Nossa Galera Olha Se vocês Coloca nos comentários Que quadros são esses velho Porque tipo Eu Eu tô ficando meio Sei lá velho Caraca Mais quadros velho Nossa 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 Não Não tô acreditando nisso Cada vez que a gente desce galera A gente encontrar mais quadros Desculpa aí galera Não ter Tá dando luz aqui Porque Onde que a gente tá Nossa Galera Nossa Que dá Tá dando bem difícil Olha Olha o que Que negócio é esse velho Olha o que Esse que negócio é esse Não Que negócio é esse que veio parar na minha mão Realmente Que negócio é esse galera Nossa Nossa velho Alguma coisa eu ia parar na minha mão aqui Eu não sei o que que é Nossa Que negócio é esse velho Eu Eu até tipo Cavei aqui Encontrei isso Eu não sei o que realmente é Só que não encontrei nada de carvão aqui Por aqui galera Então vai ficar bem Bem sinistro Pra gente Nossa Eu não sei o que que é isso galera Eu prometo pra vocês Que isso apareceu na minha mão Eu não Vocês viram que eu tava minerando E algo bem estranho Tá acontecendo por aqui Velho Será que Galera Será que deve ter outro mundo Eu não sei Será Tá bem escuro aqui A gente não Tá conseguindo ver Acho que eu vou subir por aqui Vamos lá Será Galera Será que deve ter algum Primeiro a gente É chacoado Beleza Ok E agora A gente Realmente Eu não entendi isso Será que Será que Realmente Galera Eu não sei É muito sinistro A gente achar quadros E tipo Do nada Velho Do nada Tem carvão aqui Velho Nossa Que sorte Nossa Agora a gente Vai ficar Por que Tô conseguindo quebrar Assim Nossa Boa sorte Agora a gente Vai tá Desvendendo Os mistérios Aí Vamos lá Galera Eu vou pegar mais Aqui Eu só não me entendi Por causa disso Agora a gente Pode Ai caraca Velho Eu sou Sou uma mula Mesmo Quebrei aqui Errado Vamos lá Galera A gente vai ter que Desvendar esse mistério Aí Juntos Aí Então deixa Seu total De likes Aí Beleza Achamos Serra Aqui Eu só não Entendo Por que Vamos lá Vou pegar Bastante Aqui A gente Não precisar Agora que a gente Tem tocha Car Também Hextone Eu não sei Mas é meio Estranho Isso a gente Contrar Beleza Nossa Já Caraca Ouro Moleque Não acertou Na mega Sena Velho Acertou Na mega Sena Caraca Fazendo tudo Errado Eu não sei Galera Eu não sei Para que Serve aquilo Ali Mas eu Não vou Nem pegar Beleza Porque senão A gente não Usa E sabe Se é alguma Armadilha Realmente Isso aqui É bem estranho Olha isso Olha Que negócio É isso Como é que Eu usei Isso Como é que Eu usei Isso Isso Aqui Nossa Colocou Aqui Será Que Nossa Ficou Aqui Velho Como é que Eu faço Galera Olha isso Olha que Sinistro Velho Tem quadros Ali Caraca Tem bastante Disso Aqui Caraca Meu Olha isso Tem quadros Aqui Eu acho Que tem um quadro Aqui Por aqui Eu acho Que deve ter Mais Eu vou Quebrar Aqui Eu acho Galera Que deve Ter alguma Coisa Importante Que Realmente Eu não sei Deve ter Alguma Coisa Que Velho Que 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 Isso Vamos ver Que bloco É Esse Por O O O O O Que Que Negócio É Galera Olha Eu não Sei Que Que É Isso Que Minério É Esse Coloca Nos Comentários Galera Que Minério É Esse Velho Eu Estou Encontrando Várias Nossa Estou Encontrando Várias Minérias Aqui Eu não Estou Sabendo O Que É Realmente Meio Rui Ainda bem Que Eu Quebrei Aqui Mas É Meio Estranho Fale Para Me Nos Comentários Aí Galera Por Favor Fazendo Favor Fala Aí Nos Comentários Que Que Era Isso Velho Eu Não Estou Sabendo O Que É Isso Aqui É O Que Velho Esse Aqui Velho Eu sou Uma Anta Mesa Não Estava Vendo Ali Não Peguei Eu Só Estou Achando Um Negócio De Quadro Velho Muito Sinistro Aqui Galera A gente Tem que Acha Dima Também Se a gente Encontrar Praticamente A gente Vai Estar Mineirando Explorando Por Aí Ok Caraca Nossa Achei Caraca Não Realmente Eu Não Sei O Que É Isso Beleza Esse Negócio Aqui É O Que Será Que Ah Tem Um Negócio Aqui Beleza Nada Realmente Eu Não Sei O Que É Isso Galera Então Vou Dar Uma Explorada Caraca Nossa Achei Mais Esse Negócio Aqui Tem Tem Um Negócio Aqui Eu Não Sei Vamos Lá Vamos Ver Tocar Não A gente Não Toca Não Sei O Que É Não Vamos Lá Deixa Eu Dar Um Toque Não Vou Quebrar Aqui Que Negócio É Esse Galera Eu Só Estou Encontrando Isso Será Será Que É Que Eu Estou Pensando Que É Não Acho Que Não Nossa Deu Lag Aqui Deu Lag Galera Deu Um Lag Aqui Rapidão Desculpa Aí Tá Dando Lag No MCPM Aqui Porque Tô Usando Mod Velho E Tô Achando O Mesmo Alguns Itens Aqui Meio Estranho Realmente É Meio Estranho Mesmo Olha Isso Isso Não Não Sei Para Que Serve Isso Mas Eu Vou Estar Catando Aqui Depois A gente V Achamos Três Ferros Aqui Para A gente Estar Fazendo Nossa Que Que Negócio É Que É Que Ativei Isso Você Tem Tipo Jogar Alguma Coisa Aqui Que Que É Isso Deixa Mais Um Aqui Eu Não Sei Agora Coloca Nos Comentários Se Você Sabe Que Que Era Isso Velho Eu Não Estou Saber Realmente Está Um Item Bem Bugado A Minha Versão Aqui Eu Estou Nossa Mas Que Que É Isso Velho Isso É Isso Galera Não Coloca Nos Comentários Com A Hashtag Cristão Cristão Grudento Ó Tá Beleza Isso Aqui É Um Pistão Galera Mas Eu Não Entendi Muito Bem Beleza Isso Aqui Eu Não Sei Que Que É É Oren Não Sei O Que Nossa É Duro Que A gente Está Acabando Aqui Eu Não Tenho Tocha Caraca Agora Complicou Para A gente Ah Beleza Galera Eu Já Dei Uma Explorada Que Eu Vou Ter Que Subir Lá Para Sim Nossa Ficou Meio Sinistro Eu Encontro A gente Encontrar Praticamente A gente Encontrou É Encontrou Alguns Mineiros Aqui Meio Estranho Galera Eu Não Sei O que É Não Realmente Vocês Colocam Nos Comentários Galera Que Que É Velho Que Que É Galera Coloca Nos Comentários Aí Ajude O Canal Aí Beleza Deixe Seu Like Galera A gente Controu Ferro Aí E Fota Passa A gente Para A gente Completar Velho Muito Muito Mesmo É Realmente Bem Legal Vamos Lá Acho Que A gente Consegue Subir Vamos Que Vamos Realmente É Bem Sinistro Aqui Realmente Eu Nunca Sabia Disso Tem Alguma Armadilha Aqui Que Armadilha Será Essa Beleza Galera Tem que tomar cuidado Que tem alguma armadilha Por aqui Tô Falando pra Vocês A gente Tive uma linha Aqui Realmente Será que É pra Ativar Ai Não Acho Que Não é Nada Não Velho Só Tô Achando Mini Estranho A gente Encontrar A linha Do meio Do nada Velho Estranho Caraca Galera Bem Estranho Mesmo Eu Não Sei Se É Ó Não Sei Se É Obre Do Aerobrime Eu Não Sei Mas Deve Ser Alguma Coisa Aliada A Ele Galera Então Se For Aerobrime Que tá Por Aqui Nosso Mundo A Gente Tem Que Se Equipar Galera A 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 Beleza Nossa Galera, vocês não viram? Nossa, velho. Tem um creeper ali. Galera. Isso aqui. Já é estranho, velho. E a gente. Será que eu cavo, velho? Galera, olha. Eu vou cavar. Eu quero que vocês derram esse like. Porque vai ser uma coisa. Não acredito que eu tô fazendo aqui. Normalmente. Vamos lá. Galera, derram seus like. Porque eu vou quebrar tudo isso aqui. Vamos lá. Que medo, velho. Galera, eu não sei como que eu vou falar pra vocês. Mas eu tô cagado. Galera, eu tô cagando de medo aqui, velho. E tipo... Vocês encontram uma coisa do leak aí. Velho, já tá... Velho demais. Aí, velho. Nossa, eu tô cagado, velho. Eu tô cagando aqui de medo. Mas eu vou... Nossa, eu tô... Realmente. Dizem, né? Que se a gente encontrar com esse leak... O leak aparece. Mas até agora tá de boa. Eu não sei se ele vai aparecer. Arredor do jogo. Eu não sei. Mas... Bem estranho isso. Tipo... Não fui eu, galera. Eu falo pra vocês. Tipo... Vocês sabem quando eu tô brincando. Eu não fui eu que botei essa coisa, velho. Eu não fui eu. Eu não brinco com vocês. Galera, desculpem mesmo. Eu tava repetindo. Porque eu nem... Eu tô acreditando, velho. Que... Deu um lag aqui, mas... A gente tá explorando a coisa do leak aqui, velho. Galera, eu acho que eu vou sair daqui. Porque eu preciso de madeira também. Depois a gente volta pra tá explorando. No segundo episódio, ok? Então, galera, olha. Se você gostou realmente desse episódio. É... A gente fez... Encontrou um pouco minérios aí. Mas deixa, galera. Se essa série chegar a 25 likes. Pelo menos, galera. Eu continuo com a série, ok? A série hardcore com os mods aí, beleza? Então, se vocês quiserem. Que essa série continue. Que vocês quiserem. Que eu exploro mais essa cruz. Deixa 25 likes aí. Aí eu vou...